Londres, 20 de novembro de 1861. Num hospital público, abandonada à própria sorte, a jovem Matilda Scherer morreu envenenada na flor da idade aos 19 anos. Uma ironia, considerando que o que causou sua morte foram justamente as flores com as quais ela trabalhava. A morte de Matilda foi noticiada como um acidente, mas não tinha absolutamente nada de acidental. Ela era apenas mais uma vítima dos produtos químicos altamente tóxicos, usados sem qualquer cuidado pela indústria da moda vitoriana. Meu nome é Poline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. A casa vitoriana estava muito longe de ser um oásis de paz, tranquilidade e segurança. Graças à falta de conhecimento e também à falta de uma legislação que controlasse a produção e a venda desses produtos, materiais altamente tóxicos podiam ser comprados com relativa facilidade, não só por adultos, mas até por crianças, no que era o equivalente vitoriano do mercadinho de bairro como a gente tem hoje em dia. Coisas como arsênico, chumbo, ópio, extrato de canábis e mercúrio eram substâncias que faziam parte da farmácia vitoriana do dia a dia, além de estarem presentes na indústria alimentícia, na decoração de ambientes e até nas próprias roupas. Na época da morte de Matilda, envenenamentos entre muitas aspas acidentais com substâncias como arsênico e mercúrio não eram exatamente uma novidade ou algo desconhecido. Só que a partir da morte de Matilda, casos como esse ganharam cada vez mais visibilidade nos jornais e nos periódicos médicos e fizeram com que a sociedade vitoriana passasse a discutir e olhar com mais cuidado algo que já fazia parte do cotidiano dos trabalhadores, que eram as péssimas condições, muitas vezes insalubres, às quais eles eram submetidos em nome da manutenção da indústria de luxo da moda vitoriana. Desde a Idade Média, a busca por produzir tecidos verdes que mantivessem a cor era algo que motivava uma série de experimentos químicos. O jeito mais seguro de produzir um tecido verde era fazendo dois banhos de tingimento, primeiro em azul, depois em amarelo. Isso fazia do tecido verde um material muito caro e difícil de ser produzido. E mesmo assim, o verde não se mantinha por muito tempo, desbotando pelo uso e pela ação do próprio sol. Inclusive, isso é uma das coisas que ajuda a entender por que nós temos tão poucos exemplares de trajes verdes em museus que sejam anteriores a 1780. Basicamente porque, devido a essa instabilidade do corante, era muito fácil que eles desbotassem e muito provavelmente hoje eles têm tons azulados ou, o que é mais provável, tons amarelados. O primeiro corante verde quimicamente estável foi obtido apenas em 1778 pelo químico alemão Karl Willem Schill. A cor que recebeu o nome comercial de verde Schill era brilhante, mais ou menos resistente à luz, fixava bem em vários materiais e tinha na sua base uma substância altamente tóxica chamada arsenito de cobre. Em 1814, ela foi aperfeiçoada, dando origem a um corante verde muito mais forte, batizado de verde esmeralda, mas também conhecido como verde paris ou verde inglês. O primeiro lugar onde esses verdes vibrantes fizeram sucesso foi na Alemanha e nos países da Escandinávia. Eles foram muito usados em roupas e na decoração das casas, mas também estavam presentes em embalagens, velas, brinquedos infantis e até nos corantes usados na cozinha. Mas por que tanta empolgação repentina assim com o verde? No século XIX, a estética do romantismo tinha uma presença muito grande da natureza e de seus elementos. A historiadora Alison Matthews Davis, que pesquisou diretamente o uso do arsênico em roupas vitorianas, acredita que uma explicação possível para essa verde mania vitoriana venha justamente do romantismo. A arte romântica, com suas paisagens bucólicas, é parte de um clima de escapismo e insatisfação com a vida urbana de uma forma geral. O campo e tudo o que dizia a respeito a ele de uma maneira muito idealizada, acabava representando todo um modo de vida menos corrido e até mais saudável do que aquele que a industrialização estava forçando as pessoas a terem. E trazer referências da natureza para o ambiente doméstico, através de objetos e até de papéis de parede, é algo que parece ter feito parte desse processo. E os próprios artistas românticos fizeram um uso muito intenso desse pigmento e das variantes dele, que prometiam ter um efeito absolutamente maravilhoso nas telas. Só título de curiosidade, a Whistory Newton, que é uma das principais fabricantes de tintas profissionais no mundo, em 1832 já comercializava as bases em pó de pigmentos verdes, tanto do verde chile quanto do verde esmeralda. E esses pigmentos eram usados nas telas, mas também eram utilizados com muita frequência nas gravuras, nas ilustrações que acompanhavam as revistas de moda. E algumas dessas ilustrações até hoje contém traços de arsênico, exigindo cuidados especiais para serem armazenadas e manipuladas em museus. É o caso dessa gravura de julho de 1840. E antes de a gente entrar na produção de roupas em si, dá para a gente parar um pouquinho aqui para pensar nas condições de trabalho das pessoas que coloriam essas gravuras. A gente tem registros indicando que o trabalho de colorização dessas gravuras frequentemente utilizava mão de obra feminina e até mão de obra infantil, porque a criação do desenho da gravura era considerado um trabalho artístico, mas o preenchimento com cores era considerado um tipo de trabalho inferior, que não era feito pelos artistas, mas pelos assistentes, por um tipo de mão de obra terceirizada. O que a morte de Matilda fez em 1861 foi tornar conhecidas do grande público as condições desumanas e altamente insalubres a que eram submetidos os trabalhadores que lidavam com esse tipo de tintura, em especial nas oficinas de confecções de flores e nas oficinas de chapelaria da Europa inteira. E duas coisas aqui são muito importantes. Grande parte da mão de obra que formava o setor da indústria de moda da Europa no século XIX, era formada por mulheres, em especial por mulheres jovens. E sim, alguns governos da Europa já estavam bem cientes dos efeitos que o arsênico causava no corpo, do uso indiscriminado dele dentro da indústria da moda, e ainda assim optaram por não adotar nenhum tipo de estratégia, nenhum tipo de lei que regulasse esse uso, com o argumento de que isso iria afetar o mercado e que seria interferência do governo na economia, o que era algo impensável para o pensamento liberal do século XIX. Bem, não é só para o pensamento do século XIX. Matilda Scherer trabalhava como florista na oficina de um Messier Bergeron, bem no centro de Londres, onde dividia espaço com cerca de outros 100 empregados. A especialidade de Matilda eram as flores artificiais, e todos os dias ela ajudava a produzir as tiaras que enfeitavam as cabeças das damas e das cortesãs da Sociedade de Londres. É o caso dessa peça da década de 1850, que está no Museu de Belas Artes de Boston, nos Estados Unidos. As folhas são feitas de gazar de seda, e foram tingidas e salpicadas com verde à base de arsênico. Parte do trabalho de Matilda e de outras floristas era espalhar um pó verde sobre as flores, para que as folhas ficassem com um verde mais vívido, mais próximo do efeito de uma folha natural, até molhada pelo orvalho. O pó, como vocês já podem bem imaginar, era estupidamente tóxico. Trióxido de arsênico, também conhecido como arsênico branco, misturado com cobre. Além de inalar o pó, era comum que as floristas ferissem as mãos durante o trabalho, fazendo com que o pó tóxico se concentrasse ainda mais no corpo, sem contar as partículas levadas para casa nas roupas e no cabelo, ou ingeridas por acidente ao comer ou beber água durante um intervalo inocente de trabalho. Apesar de ser considerada oficialmente um acidente e não um homicídio culposo, a verdade é que a morte de Matilda poderia facilmente ter sido evitada. E os jornais ingleses do período exploraram os detalhes da morte dela como abutres, descrevendo as suas horas de agonia e todos os sintomas que um caso de envenenamento extremo por arsênico causava. Tratados franceses da década de 1850 já detalhavam os terríveis efeitos que o contato com o arsênico causava especialmente nas jovens floristas. Os primeiros sintomas incluíam um resfriado recorrente, com coriza e dores de garganta, mas sem febre. Cólica, diarreia, náuseas, dores de cabeça e falta de apetite também eram frequentes. Com o passar do tempo, as unhas e as pontas dos dedos ficavam amareladas e depois verdes, e as mãos eram as primeiras partes do corpo a apresentar ferimentos esverdeados, que depois apareciam também no rosto e nas pernas. Essas feridas eram facilmente confundidas com as da sífilis, e o tratamento padrão para sífilis no século XIX era feito com nada menos do que mercúrio. O verde arsênico também afetava a saúde de quem usava as peças de roupa fabricadas com ele, embora o dano fosse bem menor e muito menos mortal do que no caso dos trabalhadores. Desde a regência, o verde chile e o verde esmeralda estavam presentes em todo tipo de acessórios, desde sombrinhas até sapatos como esses da coleção do Batachum Museum no Canadá. E sim, todos testaram positivo para arsênico e são mantidos separados do restante da coleção. Até roupas infantis usavam tecidos com esse tipo de pigmento, podendo causar desde pequenas reações parecidas com alergias na pele até casos de envenenamento um pouco mais graves. Como o verde arsênico também era largamente utilizado como corante alimentício, existe muitos casos documentados no século XIX de crianças que acabaram tendo casos graves de envenenamento em alguns momentos até mortais, por comer bolos que tinham sido decorados com corantes verdes ou até por comer frutas artificiais que tinham sido pintadas com corantes tóxicos, não só de arsênico, mas de outros materiais também. Mas era nos trajes femininos, em especial nos vestidos e nos acessórios, que os tons de verde com base de arsênico faziam muito sucesso. No auge da campanha dos jornais e de associações femininas contra o uso desse tipo de artigo, nós encontramos nos jornais textos satíricos, charges, artigos de opinião, escritos por pessoas comuns, mas também por químicos e por médicos, que denunciavam o quanto a morte, através da vaidade do verde, andava de braços dados com as pessoas nos salões de baile da Europa. Com o auxílio de médicos e profissionais da área de química, os jornais iniciaram uma grande campanha de denúncia das condições de saúde dos trabalhadores que lidavam com o tal verde mortal, condenando de forma bastante veemente o seu uso indiscriminado na sociedade. Isso acabou se transformando numa campanha de conscientização das mulheres, em especial das mulheres de classe média, que passaram a ter acesso a toda uma série de artigos que permitiam identificar os sintomas precoces do envenenamento por arsênico, bem como uma gama de testes caseiros que permitiriam a elas testarem as mercadorias suspeitas antes de permitir a entrada desses artigos em casa. Um teste que se tornou bastante popular na época consistia em pingar algumas gotas de amônia em qualquer objeto ou retalho de tecido verde suspeito. Se um tom azul aparecesse, é porque havia cobre na formulação da tinta, e onde havia cobre com muita frequência havia arsênico. Embora os tecidos tingidos com verde à base de arsênico já existissem, pelo menos desde o início do século XIX, Foi nas décadas de 1850 e 1860 que essas cores se tornaram realmente populares e até um pouco mais acessíveis pelo barateamento da produção de tecidos de uma forma geral. Com o aumento do uso desses materiais e pelo fato de essas cores estarem na moda, as mulheres de classe alta passaram a utilizar muito mais as roupas verdes. E assim, as reações que eram causadas pelo contato com esses tecidos envenenados puderam ser documentadas pelos médicos que atendiam essas mulheres e que conseguiram finalmente traçar uma relação entre os sintomas que as mulheres de classe alta apresentavam pelo contato muito curto com o arsênico e comparar isso com o quadro de envenenamento agudo que era presente na vida das trabalhadoras que lidavam com esses corantes. A partir da metade de 1860, o verde arsênico começou a ser substituído por outras tonalidades de verde produzidas à base de pigmentos menos nocivos. E o verde esmeralda, em particular, se tornou um tabu e foi uma cor que permaneceu praticamente banida do guarda-roupa até a década de 1890. À medida que o verde arsênico saía de moda e se tornava um tabu, outras cores surgiram para ganhar o gosto da moda da época. Em especial, os tons de lilás e tons de roxo que são tão característicos da década de 1870, mas que eram tão ou mais nocivos do que os pigmentos de verde arsênico para a saúde dos trabalhadores da época. Mas a gente vai deixar para falar sobre isso num outro vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E aproveite também para tirar um tempinho para conferir esses outros conteúdos aqui do canal que eu separei com todo carinho para você. E aí E aí E aí E aí